Fala aí galera, o Jornal O Tempo, a Rádio Super está aqui na Toca da Raposa 2. Hoje vamos conversar com o técnico Paulo Pesolano, já vai completar quase 5 meses de trabalho por aqui, com algumas oscilações no começo, mas agora já encaixando o futebol. Eu sou o Léo Campos, estou ao lado de Josias Pereira, a gente tem muita coisa para perguntar para ele, né Joe? Exatamente Léo, é um prazer estar aqui com você. E para vocês que estão nos acompanhando, realmente o técnico Paulo Pesolano vem fazendo aí a torcida do Cruzeiro acreditar ainda mais neste acesso, que é algo que o Cruzeiro tanto busca desde 2020, mas agora parece que as coisas estão no caminho e ele vai dizer muita coisa para nós sobre esse trabalho aqui na Toca da Raposa. Inclusive o torcedor fica preocupado aí, será que estão tentando aí ligar para o Pesolano para tentar tirar ele aqui da toca? Mas ele vai falar isso e muito mais aqui com a gente, não é mesmo Léo? Então bora lá para o bate-papo com o Pesolano. Professor, eu queria que você falasse também sobre aquele jogo contra o Remo, a gente esteve lá no estádio, parecia esse clima de final para um jogo de terceira fase de Copa do Brasil, né? Tudo aquele clima da torcida também, o jogo como foi e como foi para o Pesolano, conseguiu dormir depois do jogo? Sim, foi um lindo jogo. A verdade é que a torcida puxou muito, né? É a verdade é isso. E eu acho que eles nesse jogo, fundamentalmente, viram a importância deles no estádio, puxando a gente. E nada, muito, muito contento com isso. Foi um jogo lindo. Você jogou com muita paixão, você jogou a ganhar o jogo desde o primeiro minuto. Sabemos que não é fácil. Esse jogo, quando você fecha atrás o equipe rival, não é fácil ser a quem ser o rival, não é fácil. E por sorte, conseguimos esse gol para... Você tem feito um trabalho, assim, muito positivo no Cruzeiro. A gente viu o Cruzeiro na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia há 83 rodadas. E eu queria te perguntar, como é que você está vendo essa mobilização também do torcedor com o Cruzeiro para colocar mesmo esse time no caminho aí do acesso, tão sonhado acesso, nesse plano também do Ronaldo? Na verdade, estamos muito contentos. Por sorte, o equipe está rindindo dentro do campo, está fazendo o que tem que fazer, deixar tudo dentro do campo e conseguindo o resultado. Assim, eu estou contento com isso. E depois da torcida e tudo, eles estão vendo o que estão fazendo os jogadores, que estão deixando tudo, e isso é contágio. E o contágio tem que ser mútuo, né? Dentro para fora, fora para dentro. Eu acho que é boa conexão. Assim que nada, temos que seguir pelo mesmo caminho. Cada vez vai ser mais difícil. E cada vez os equipos que vêm a jogar contra nós vão ser mais duros. Já sabem o que nós tentamos fazer. Então, temos que seguir elevando nosso trabalho, melhorando dentro do campo e para ser um equipo competitivo até o final. Agora, Paulo, de onde que vem essa intensidade que você prega, né? Um jogo agressivo, que busca mesmo um ataque. Você tem inspirações aí também no futebol internacional. A gente vê falar muito de guardiola, de clope. Quais são suas inspirações também? Você sempre, primeiro, como treinador, você quer ver a sua equipe jogar de uma maneira, né? Eu falo, eu gosto muito quando tem a bola guardiola, gosto muito. Gosto muito da intensidade e da pressão alta do clope. Então, você vai tentando fazer o que você gosta, como quer você que se veja o jogo dentro do campo, e tenta fazer o melhor possível. E eu gosto disso. Eu gosto de um equipe intenso, equipe que sepa jogar com bola, que fique em bloco alto muito tempo, essa reação para recuperar a bola se ela perde. Então, tentamos fazer isso. E você está fazendo bastante bem, mas você tem que melhorar muito mais para ser um equipe completamente o que você quer. No início da temporada, você pode me corrigir, acho que talvez você teve problemas para ajustar mais a parte defensiva. Saída de bola, alguns problemas aconteceram no início da temporada e isso foi ajustando. No início do ano também, a chegada do Rafael Cabral, acho que ele teve uma responsabilidade muito grande de substituir um Fábio que por aqui esteve por longos anos, quase mil jogos. e o próprio Rafael falou da necessidade de ganhar confiança ao longo desse tempo. Acha que esse jogo contra o Remo, pelas cobranças, nas penalidades, por ele ter sido um herói da partida, também ajudou ele nesse sentido? Sim, nos primeiros jogos era um problema que às vezes recebíamos transição. depois da saída de bola, e isso não sofremos muito, mas sofriamos transição, perdíamos a bola e ficamos abertos. E então hoje se arrumou isso, e por sorte o equipo se sente mais seguro dentro do campo. e depois o Rafael, hoje com essa segurança que tem o equipo, ele está mais seguro também. E ele o que conseguiu esse jogo com o Remo, que o torcedor vea a ele como um grande goleiro. e, na verdade, nós o vimos desde que chegamos, esse grande goleiro, né? dá muita segurança para a gente, sabe jogar com os pés. É um profissional, na verdade, dentro do vestiário, ele é uma pessoa muito amável com o companheiro, ajuda todos os companheiros, profissional, exige. E, na verdade, estou muito contento por ele. Ele sofreu muito esse cambio normal, né? Tanto tempo com o Fabio aqui no clube. Mas hoje eu acho que esse ganhou esse respeito, e ele vai ter que seguir ganhando o respeito de todo jogo a jogo, como tem que ser. Assim que, muito contento por ele, porque ele merecia. Como é que foi para você receber esse convite, até mesmo do Paulo André, né? Para vir aqui para o Cruzeiro. Teve alguma coisa com ele também naquele período, mas como que foi a decisão sua? Que você estava no futebol mexicano, obviamente o Cruzeiro vem passando por necessidades ainda, por momentos complicados financeiramente. Mas como é que você viu e enxergou esse projeto do Cruzeiro e decidiu optar para vir aqui para Belo Horizonte para assumir o Cruzeiro, um dos grandes clubes do futebol brasileiro, mas que passa por um momento difícil que busca se reerguer. Como é que você viu esse convite e decidiu vir para cá? É, a verdade, quando você foi jogador, gosta de futebol e tudo, quando fala de Cruzeiro, é um time grande no mundo. Não só no Brasil, não só na América. Então, isso já é um desafio muito grande, né? E a verdade, todo treinador gosta dos melhores momentos, ganhar dinheiro, tudo. Mas eu achou que era um bom momento. Um bom momento porque entrou na comissão do Ronaldo, tem tudo alinhado em todo o modelo do jogo, isso para um treinador facilita as coisas mais fáceis também. Tem as coisas muito claras, então faz tudo mais fácil para um treinador. E eu achou que era um momento. E a verdade, para mim, eu estou muito contento, né? Estar no Cruzeiro. E o único que penso no Cruzeiro é ganhar o próximo jogo. E melhorar dia a dia para conseguir esse objetivo grande que tem na fim de ano. Mas não estou pensando no fim de ano, que seria lindo, sair campeão, ascender. Estou pensando só em crescer dia a dia. E eu acho que se fazemos isso dia a dia, se faz certo, você vai conseguir o objetivo mais grande a final. Você tem um plano de carreira aqui no Cruzeiro. Como é que está essa questão também do seu contrato? A gente está vendo que o Cruzeiro está jogando bem, está evoluindo a cada dia. O Ronaldo já chegou a conversar com você, sobre a possibilidade também de já permanecer aqui, pensando lá em 2023. Como é que vocês já tiveram algo? Porque está tentando segurar muita gente aqui já também. No seu caso também está assim, Paulo? Eu tenho um contrato até o fim de ano aqui no Cruzeiro. Mas sou uma pessoa muito tranquila. Sabemos que às vezes o treinador tem ligações, tem para melhorar em outro lugar e tudo. Mas eu vejo um todo às vezes. E nada, não é fácil tampouco contratar a Pesolano. Eles sabem que não é fácil contratar a Pesolano. Não é só dinheiro, não é só futebol, não é só... tem que dar-se muitas coisas certas. Mas pode passar, pode passar. Por quê? Porque você tem família também, tem que pensar o melhor para eles. Eu tenho três filhos e eu não posso estar decidindo o futuro deles por caprichos, não sei como se fala, por decisões de um, de um, assim que tem que pensar em tudo. Mas hoje tenho até o fim de ano, estou só pensando dia a dia, melhorar o Cruzeiro. Não recebeu nenhuma ligação do México não, porque eu vi que já tem uns times do México lá que estão procurando treinadores, né? Mas está tudo tranquilo aqui, Paulo. Por agora, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. E você chegou até a comentar aqui com o Josias sobre propostas que vão aparecendo, né? Até de antes de vir para o Cruzeiro, como que entra ali o Pachuca, a Vinda também, muitas coisas vão acontecendo. A gente sabe que o mercado do México costuma até pagar mais, é mais valorizado ou valoriza um pouco mais do que o mercado brasileiro. Nesse período, você chegou a abrir mão de uma quantia, por exemplo, poderia receber mais outro clube para vir para o Brasil e defender o Cruzeiro? Isso nunca se sabe. como é o futuro. Nunca se sabe como é você como treinador. Nós tivemos oportunidades, porque na verdade, o equipo que estava jogando o Libertador e tudo, oportunidades, na verdade, pagava mais que o Cruzeiro e tudo. mas o que eu falo e sempre estou convencido é que para um treinador não é só dinheiro, não é só o deportivo, não é só tem que rolar muito mais que isso, né? E hoje em Cruzeiro estou porque tem um alinhamento, é diferente e se trabalha muito melhor assim, como eu gosto de ser treinador, né? Então, às vezes, não tem que ser só uma coisa. Mas você nunca sabe, né? Hoje estamos no Cruzeiro, estamos disfrutando dia a dia, e o único que penso é que o Cruzeiro gane o próximo jogo. Na Rádio Super, a gente tem um programa que se chama Barba, Cabelo e Bigode. É um programa de humor e futebol. E quando você chegou, eles fizeram uma enquete do treinador mais bonito, o Paulo Pesolano ou o Alberto Valentim. você acabou ganhando. Como é que você assume esse título aí de treinador mais bonito? Caralho, não. Não sei falar disso. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito tranquila. O único que quero é ser um bom treinador, ser lindo, feio. Eu quero que o equipo gane o fim de semana. É melhor ser campeão, né? É, sem dúvida. Prazer. Paulo, você começou a carreira como profissional, jogador no início dos anos 2000, né? Ali, em 2002, por exemplo, eu vi o Ronaldo na final da Copa do Mundo, marcando dois gols. Pra mim, um dos melhores jogadores que eu já vi. Pra você também era uma referência quando você estava começando ali, quando jogador de futebol, enfim, e coincidência do destino hoje trabalhando com ele. É, na verdade, sempre foi um jogador histórico, um jogador de melhores do mundo, né? Você vê o Ronaldo cada vez que pegava essa bola com essa potência, quando eu tinha esse campo aberto. É impressionante, né? Com muito gol. Na verdade, era lindo de ver a Ronaldo dentro do campo. E hoje, na vida, né? Se eu passei, que hoje nos encontremos aqui, é o treinador, ele é o dono do clube. e na verdade, muito contente, muito contente de estar falando com ele. E por que isso? Porque o que foi ele como jogador, mas mais quando você conhece ele como pessoa, vê uma pessoa cálida, simples, e isso, na verdade, deixa a gente muito contento. A simpleza dele, a humildade dele, é impressionante. Assim que, que nada, contento e disfrutando deste momento. Porque que coisa melhor que ter um ex-jogador, e que seja o Ronaldo, o dono, né? Que melhor que o Ronaldo possa entender o que você faz ou deixa de fazer. Ele pode cobrar muito bem, porque entende tudo o que tenta fazer um treinador. para mim, como eu gosto, eu gosto de ser cobrado, eu gosto de que se vea o futebol, que se vea o porquê e o paraquê, de cada coisa que você faz dentro do campo. Que coisa melhor que ter o Ronaldo de Dono. Você é um treinador muito jovem, né, Paulo? E a gente vê que o Cruzeiro tem também um modelo pronto. Você gosta de ter um modelo também pronto de jogo, com variações táticas, obviamente, mas de onde que vem também, desde a sua época de jogador, já vinha mesmo esse comprometimento com essa organização tática, esse profissionalismo que você vem demonstrando também fora das quatro linhas. Para mim é muito importante como treinador, você tem que ver um equipo arrumado, né? Tem que ver um equipo que você tem que ver de fora o que quer fazer com bola, quando não tem a bola que tem que fazer, em bloco alto, bloco medio, bloco baixo. Com e sem bola, sempre é muito importante saber cada jogador o que tem que fazer. E para mim, como treinador, é importante que se vea isso e eu já desde o primeiro jogo, e eu acho que conseguimos fazer isso. Depois, o desafio, que você vai conseguindo resultados, e tem que seguir melhorando isso. Esse é o grande desafio, né? Seguir elevando e melhorando esses resultados que obtuvo. Não são resultados, digamos, de marcador, né? Resultados dentro do campo, o que fazemos dentro do campo. Então, temos que seguir melhorando isso. e depois, como falava, eu gostei muito seu momento do Barcelona de Guardiola, gostei muito. Eu vejo um equipo que perdendo, ganando, empatando, sempre era superior ao rival, né? Então, isso marcou. Eu acho que marcou o futebol um antes e um depois também. Gostava muito disso. Sabemos que não é fácil fazer isso, sim? E, a partir daí, você, quando é treinador, tem que escolher que maneira você quer ver a Lechime jogar. Então, com essa base, com a comissão técnica, começamos a arrumar como podemos chegar o mais perto de ser um equipo competitivo, um equipo que quer ser protagonista com a bola, ter essa intensidade para recuperar a bola. E aí, fomos começando a fazer o modelo de jogo. Como é que é a sua dinâmica, assim, de trabalho, de estudo mesmo? Você se aplica lendo os livros de alguns treinadores? Você prefere também ver os vídeos dos adversários? Como é que você, a rotina sua de trabalho antes de uma partida, por exemplo? É, eu gosto ver muito o futebol, futebol internacional, futebol. Hoje, eu acho que é um dos melhores treinadores que estão na Premier League. Então, eu gosto ver muito a Premier League. Mas, depois, você vai vendo a semana do jogo, tem que ver as coisas boas, as coisas ruins do equipe que vai jogar contra você, as fortalezas e debilidades, falamos. E também saber quais estão sendo nossas fortalezas para o equipe que vai jogar contra nós, porque também estudiam a nós. E quais são nossas debilidades. Então, aí, nós temos que ir melhorando nossas debilidades e nossa fortaleza e também ir colocando contra o equipe que vamos jogar, onde vão ficar os espaços, como utilizar esses espaços, o que fazer dentro do campo, o que vai acontecer dentro do campo, que é o mais importante para que o jogador já sepa o que vai acontecer. E isso é o que temos que fazer semana a semana, jogo a jogo, e dentro disso, melhorar o jogador individualmente dia a dia, que é o mais importante. Você é um treinador muito jovem, como a gente citou aqui, mas você tem planos também de... Você já treinou o futebol mexicano, o futebol mexicano. Você tem planos realmente de treinar algum time também no futebol europeu? Como é que está esse pensamento seu no futuro também? É lógico que aqui, a gente está vendo o presente e você tem um objetivo pela frente no Cruzeiro. Mas é claro que tem aquele desejo pessoal também de chegar no nível do futebol europeu, de grandes nomes, treinadores também que passaram pelo futebol europeu ou fizeram história. Como é que você vê isso também? É um plano que você tem para a sua vida? Sim, sim, eu gostaria. Essa é uma meta que eu tenho como treinador. Sim? Intentar ser treinador na Europa, mas não ser um treinador mais. Ser um treinador uruguaios na Europa diferente, eu gostaria, sim. Essa é uma meta que eu tenho na minha cabeça. E eu sei que com trabalho, com dedicação, essa oportunidade vai chegar. E para isso eu tenho tempo também, não é? Ainda, tem muito trabalho por na frente, porque eu tenho que ir e não errar. Eu tenho que ir e tem que dar certo. Assim que, com muita tranquilidade, eu acho, fazendo as coisas bem, a oportunidade vai vir e vamos conseguir esse objetivo pessoal que eu tenho. E também, obviamente, a seleção uruguaios. Como uruguaios, você quer lograr algo bom com a sua seleção, que é o mais grande. assim que nada, eu acho que quando o tempo vai chegar tudo. Nesse processo de transição que teve no futebol uruguai, uma pergunta até indicou o pessoal aqui para você mesmo. Como é que você viu a saída do Tabárez? Teve alguma coisa também relacionada a você? Algum tipo de contato para que pudesse também estar na seleção uruguaia nesse processo de transição? Que o Uruguai vinha em uma dificuldade, mas conseguiu a classificação para a Copa do Mundo até de certa forma tranquila, depois se conseguiu emplacar o trabalho. Como é que você viu isso também? Tabárez, para nós, foi um treinador que fez sua história no Uruguai, muitos anos, grande trabalho. Ele fez o que estamos falando agora, essa conexão entre a gente, entre o uruguaios e o futebol dentro do campo. Isso se havia perdido um pouco no Uruguai. E ele fez essa conexão muito bem, os valores que ele inculcou dentro de do CT de Uruguai, dentro do plantel dos jogadores. Isso gostamos muito, arrumou muito bem no Uruguai. E a saída dele, é normal, um treinador, não conseguiu resultados. Mas você me fala, eu acho que podia ter ficado até o final. Ele merecia ficar até o final. Mas às vezes o futebol é assim. Agora entrou Diego Alonso, um grande treinador. a verdade que tem coisas novas, muita energia e esperemos que faça as coisas bem, porque ele também merece uma grande pessoa, um grande trabalhador e eu acho que vai sair tudo bem. Paulo, e para fechar, eu queria fazer um ping-pong com você, Silenão. Fala uma palavra e você tenta resumidamente falar em uma palavra ou o duro ao máximo sobre o que significa para você. E primeiro é futebol. Futebol e a verdade é o mais lindo da vida. E mais para um uruguai, né? Nós vivemos com muita paixão no futebol. Desde pequeno eu jogo futebol na rua, fui jogador profissional, na verdade cumpri um sonho e na verdade é uma das coisas mais lindas da vida é jogar futebol e ver futebol. Você com três filhos, família, que é? É mais lindo que é, é moço. É tudo, a família é tudo. Cruzeiro? É um passo importante na minha carreira e Deus queira que dê tudo certo. Torcida do Cruzeiro? É paixão, 100% paixão. Um sonho? Sonho? Hoje é fazer um bom trabalho amanhã e ganhar o próximo jogo. E Ronaldo? Ronaldo é um craque, né? Um craque de futebol, é uma pessoa muito humilde e Deus queira que dê certo tudo o que está fazendo porque na verdade demonstrou ser uma pessoa muito inteligente e eu falo às vezes a pessoa inteligente não é só por ele, como se rodea. Está muito bem rodeado, tem gente muito capaz, muito inteligente e eu acho que corto, mediano, longo prazo vai dar muito certo este projeto e vai ser um dos melhores projetos da América. Zolando, que o seu trabalho continue nessa caminhada, boa sorte, enfim, e que atingiu o objetivo no final do ano que a torcida do Cruzeiro já está esperando há um tempo. Muito obrigado, Deus queira que dê tudo certo, estamos trabalhando para isso, assim que muito obrigado e um prazer estar falando com vocês. Adiós.